Segura minha mão, eu sei que eu não sou perfeito Minha alma aflita, explica cada sentimento, meu Deus, oh meu Deus Minhas forças vão embora, o que vou fazer? E o sonho de chegar parece longe, o que eu preciso está em ti E o coração teimoso não quer admitir, e quando a alma está aflita o que aquieta? E o coração angustiado que acalma, só o teu amor, meu Deus, que me renova Só o teu amor, meu Deus, que me renova E quando a alma está aflita o que aquieta? E o coração angustiado que acalma, só o teu amor, meu Deus, que me renova Só o teu amor, meu Deus, que me renova e lança o medo fora Segura minha mão, eu sei que eu não sou perfeito Minha alma aflita, explica cada sentimento, meu Deus, oh meu Deus Minhas forças vão embora, o que vou fazer? E o sonho de chegar parece longe, o que eu preciso está em ti E o coração teimoso não quer admitir, e quando a alma está aflita o que aquieta? E o coração angustiado que acalma, só o teu amor, meu Deus, que me renova Só o teu amor, meu Deus, que me renova E quando a alma está aflita o que aquieta? E o coração angustiado que acalma, só o teu amor, meu Deus, que me renova Só o teu amor, meu Deus, que me renova E quando a alma está aflita o que aquieta? E o coração angustiado que acalma, só o teu amor, meu Deus, que me renova Só o teu amor, meu Deus, que me renova E quando a alma está aflita o que aquieta E o coração angustiado que acalma Só o teu amor, meu Deus, que me renova Só o teu amor, meu Deus, que me renova E lança o medo fora Você que está aqui, ouça bem Pra você, sacou, ou vai amigo Meu nome é Márcio, eu vim aqui falar contigo Não vim falar de religião, só pra tu saber Mas sabe aqui, dono do mundo, ama você Ele te aceita e te chama pelo nome E os sonhos deles são maiores, enormes E não chegou ao coração do homem Você que está aqui, ouça bem Pra você, sacou Você que está aqui, ouça bem Pra você, sacou Você que está aqui, ouça bem Pra você, sacou Você que está aqui, ouça bem Pra você, sacou Vai amigo, meu nome é Márcio, eu vim aqui falar contigo Não vim falar de religião, só pra tu saber Mas saiba que o dono do mundo, ama você Ele te aceita e te chama pelo nome E os sonhos deles são maiores, enormes E não chegou ao coração do homem, como vai amigo Meu nome é Márcio, eu vim aqui falar contigo Não vim falar de religião, só pra tu saber Mas saiba que o dono do mundo, ama você Ele te aceita e te chama pelo nome E os sonhos deles são maiores, enormes E não chegou ao coração do homem E os sonhos deles são maiores, enormes E não chegou ao coração do homem Eu te amo tanto que deu o seu filho Amigo, com só um recado, só peço um minuto da sua atenção Não acho que vem pra encher o seu saco com papo de religião Beleza, se tu me disser que já tem sua crença, respeita sua fé Só me permita falar de alguém que te ama, protege, cuida de você Amigo, com só um recado, só peço um minuto da sua atenção Não acho que vem pra encher o seu saco com papo de religião Beleza, se tu me disser que já tem sua crença, respeita sua fé Só me permita falar de alguém que te ama, protege, cuida de você Deus te ama tanto que deu o seu filho Deus te ama tanto que deu o seu filho Deus te ama tanto que deu o seu filho Deus te ama tanto que deu o seu filho E eu quero mandar um abraço e um beijo pra Elisa, viu? É! Amigo, com só um recado, só peço um minuto da sua atenção Não acho que vem pra encher o seu saco com papo de religião Beleza, se tu me disser que já tem sua crença, respeita sua fé Só me permita falar de alguém que te ama, protege, cuida de você Amigo, com só um recado, só peço um minuto da sua atenção Não acho que vem pra encher o seu saco com papo de religião Beleza, se tu me disser que já tem sua crença, respeita sua fé Só me permita falar de alguém que te ama, protege, cuida de você Deus te ama tanto que deu o seu filho Seu se ama tanto, que deu o seu filho Seu se ama tanto, que deu o seu filho Seu se ama tanto, que deu o seu filho Vai! Tem que respeitar o menino de taboquinhas, viu? É! Foi! Olha essa mensagem do céu diretamente pra você, viu? É! Quando você sentir que está cansado E achar que a vida está perdida Não desista Pra que ficar assim se Jesus pode Transformar a dor em alegria Acredita Lágrimas rolam pelo seu rosto Olha pro alto Jesus é contigo Se o mar tá agitado e Jesus tá no barco Não se desespera Confia em Deus, nele espera É ele que não te abandona E mesmo se chorar Mesmo que a tristeza venha não se esqueça Confia em Deus, nele espera É ele que não te abandona Quando você sentir que está cansado E achar que a vida está perdida Não desistir Não desistir Pra que ficar assim se Jesus pode Transformar a dor em alegria Acredita Lágrimas rola Lágrimas rolam pelo seu rosto Olha pro alto Jesus é contigo Se o mar tá agitado e Jesus tá no barco Não se desespera Confia em Deus, nele espera É ele que não te abandona E mesmo se chorar Mesmo que a tristeza venha não se esqueça Confia em Deus, nele espera É ele que não te abandona Se o mar tá agitado e Jesus tá no barco Não se desespera Confia em Deus, nele espera É ele que não te abandona E mesmo se chorar Mesmo que a tristeza venha não se esqueça Confia em Deus, nele espera É ele que não te abandona Toma posse dessa palavra, viu meu irmão Confia no Senhor Oh glória Vai Deus o mundo tenta me convencer Mas tô firme e forte, tô colado com você Eu escolho tudo o que tens pra mim Sei que tua graça me sustenta pra chegar até o fim Eu nasci pra te amar e te adorar Anseio ver a tua face, meu amigo Sei que tudo que eu tenho não é nada Comparado a Cristo Todo dia o pecado vem pra me afastar do meu Senhor Eu não vou ceder em Deus, eu firme estou Eu sigo levando minha cruz e se eu cair confio que o Senhor Não me abandona não Ele tem todo o poder para em mim desfazer Toda obra que o diabo tenta fazer Sei que o diabo vem tentar de todo jeito Mas eu não largo Deus, eu sou um escolhido Ele tem todo o poder para em mim desfazer Toda obra que o diabo tenta fazer Sei que o diabo vem tentar de todo jeito Mas eu não largo Deus, eu sou um escolhido Escolha Deus, meu irmão, em todas as áreas da sua vida Todo dia o pecado vem pra me afastar do meu Senhor Eu não vou ceder em Deus, eu firme estou Eu sigo levando minha cruz e se eu cair confio que o Senhor Não me abandona não Ele tem todo o poder para em mim desfazer Toda obra que o diabo tenta fazer Sei que o diabo vem tentar de todo jeito Mas eu não largo Deus, eu sou um escolhido Ele tem todo o poder para em mim desfazer Toda obra que o diabo tenta fazer Sei que o diabo vem tentar de todo jeito Mas eu não largo Deus, eu sou um escolhido Ele tem todo o poder para em mim desfazer Toda obra que o diabo tenta fazer Sei que o diabo vem tentar de todo jeito Mas eu não largo Deus, eu sou um escolhido É! É! É, Márcio Torre da Oliveira, viu? Eu vim abençoar sua vida É! Foi! Foi! Cheguei no fundo do poço, me sentindo sozinho Está tudo atrasado, fiz no mundo meu caminho Vivendo de esquema, lançando sorra braba Vivendo de ilusão, no mundo da cachorrada Cheguei no fundo do poço, me sentindo sozinho Está tudo atrasado, fiz no mundo meu caminho Vivendo de esquema, lançando sorra braba Vivendo de ilusão E eu, eu vou voltar Pra casa do pai que ele me ama E eu, eu vou voltar Pra casa do pai que ele me ama Cheguei no fundo do poço, me sentindo sozinho Está tudo atrasado, fiz no mundo meu caminho Vivendo de esquema, lançando sorra braba Vivendo de ilusão, no mundo da cachorrada Já cheguei no fundo do poço, me sentindo sozinho Está tudo atrasado, fiz no mundo meu caminho Vivendo de esquema, lançando sorra braba Vivendo de ilusão E eu, eu vou voltar Pra casa do pai que ele me ama E eu, eu vou voltar Pra casa do pai que ele me ama Fui! Eu não sei como anda você Eu não sei de sua história mas eu sei que deu sem plano com você Promessa pra tu, Deus que tem Ressuscita teus sonhos também Volta pra Deus, Ele que tem Promessa pra você e tua família também Volta pra igreja, Jesus que tem Promessa pra você e tua família também Volta pra igreja, Jesus que tem Promessa pra você e tua família também Promessa pra você e tua família também Eu não sei Como anda você Eu não sei sua história, mas eu sei que Deus tem plano com você Promessa pra tu, Deus que tem Ressuscita teus sonhos também Volta pra Deus, Ele que tem Promessa pra você e tua família também E aí, volta pra igreja, Jesus que tem Promessa pra você e tua família também Volta pra igreja Jesus que tem Promessa pra você e tua família também Promessa pra você e tua família também Meu filho tá fugindo, volta Eu já tentei de tudo e tu me rejeitou E o coração que endurece e fecha Eu sempre estou aqui e tu me ignorou É um carro desgovernado E não sabe pra onde ir Vem corre e desperta que eu vejo a pancada daqui Se quiser pode vir, basta me aceitar E deixar eu fazer o milagre em você O milagre em você Se quiser pode vir, basta me aceitar E deixar eu fazer o milagre em você O milagre em você É Márcio Torres Oliveira, hein? Se quiser pode vir, basta me aceitar E deixar eu fazer o milagre em você O milagre em você O milagre em você O milagre em você Vai! Ha ha! Eu vim abençoar tua vida, hein? Então compartilha aí com todos os seus amigos Aqueles que precisam ouvir É! É! Evangeliza junto comigo, viu? Foi! Deus o mundo tenta me convencer Mas tô firme e forte, tô colado com você Eu escolho tudo o que tens pra mim Sei que tua graça me sustenta pra chegar até o fim Eu nasci pra te amar e te adorar Anseio ver a tua face, meu amigo Eu sei que tudo que eu tenho não é nada Comparado a Cristo Todo dia o pecado vem pra me afastar do meu Senhor Eu não vou ceder em Deus, eu firme estou Sigo levando minha cruz E se eu cair, confio que o Senhor Não me abandona, não Ele tem todo o poder para em mim desfazer Toda obra que o diabo tenta fazer Sei que o diabo vem tentar de todo jeito Mas eu não largo Deus, eu sou um escolhido Ele tem todo o poder para em mim desfazer Toda obra que o diabo tenta fazer Sei que o diabo vem tentar de todo jeito Mas eu não largo Deus, eu sou um escolhido Escolha Deus, meu irmão, em todas as áreas da sua vida Todo dia o pecado vem pra me afastar do meu Senhor Eu não vou ceder em Deus, eu firme estou Sigo levando minha cruz e se eu cair confio que o Senhor não me abandona não Ele tem todo o poder para em mim desfazer Toda obra que o diabo tenta fazer Sei que o diabo vem tentar de todo jeito Mas eu não largo Deus, eu sou um escolhido Ele tem todo o poder para em mim desfazer Toda obra que o diabo tenta fazer Sei que o diabo vem tentar de todo jeito Mas eu não largo Deus, eu sou um escolhido Ele tem todo o poder para em mim desfazer Toda obra que o diabo tenta fazer Sei que o diabo vem tentar de todo jeito Mas eu não arco, Deus, eu sou um escolhido É, mostra o Torre da Oliveira, viu? E alguém abençoa a sua vida? É Foi Olha que eu mando o papo reto pra você que tá na escuta Pego o evangelho de uma forma bem maluca Já serviu a Jesus Cristo e hoje serve a Satanás Entrou em um laço grande e não sabe como é que sai Vim, desce de volta de uma vez Deus não te acusa pelas besteiras que fez Tu já adorou ao Senhor, então vem, volta pra igreja Volta pro Senhor que o diabo não te governa Vim aqui pregar, falar de Deus para a sua vida Vim pra te falar, irmão, volta, tem tempo ainda Tu já louvou ao Senhor, lembra, então volta pra igreja Volta pro Senhor que o diabo não te governa Vim aqui pregar, falar de Deus para a sua vida Vim pra te falar, irmão, volta, tem tempo ainda Olha que eu mando o papo reto pra você que tá na escuta Pego o evangelho de uma forma bem maluca Já serviu a Jesus Cristo e hoje serve a Satanás Entrou em um laço grande e não sabe como é que sai Vim, desce de volta de uma vez Deus não te acusa pelas besteiras que fez Tu já adorou ao Senhor, então vem, volta pra igreja Volta pro Senhor que o diabo não te governa Vim aqui pregar, falar de Deus para a sua vida Vim pra te falar, irmão, volta, tem tempo ainda Tu já louvou ao Senhor, lembra, então volta pra igreja Vou não te governa, vim aqui pregar, falar de Deus para a sua vida Vim pra te falar, irmão, volta, tem tempo ainda Olha o swing dessa banda, menino Tem que respeitar o Nino de Tabalquinhas, viu? Foi! Amigo diabo não brinca nunca em serviço Está ao teu redor como o leão cercando e bramindo Ore e vigie o tempo todo, meu mano Se você brincar, ele vai te enganando Quando você se acha forte, aí está fraco Mas quando está fraco, forte, está pra vencer o diabo Confio no Senhor o tempo todo, meu mano Pra você vencer, ajoelho e sigo orando Vim aqui pra te alertar Desperta, o diabo quer te devorar Se contra a sua vida, o diabo se levanta Por sete caminhos, ele foge e volta Mas vigia, ore mesmo Jesus vem desfazer todo o mal que é feito Se contra a sua vida, o diabo se levanta Por sete caminhos, ele foge e volta Mas vigia, ore mesmo Jesus vem desfazer todo o mal que é feito Tu vigia agora porque o caminho pro céu é estreito Amigo, o diabo não brinca nunca em serviço Está ao teu redor como um leão cercando e bramindo Ore e vigie o tempo todo, meu mano Se você brincar, ele vai te enganando Quando você se acha forte, aí está fraco Mas quando está fraco, forte, está pra vencer o diabo Confie no Senhor o tempo todo, meu mano Pra você vencer, ajoelho e sigo orando Vim aqui pra te alertar Desperta, o diabo quer te devorar Se contra a sua vida, o diabo se levanta Por sete caminhos, ele foge e volta Mas vigia, ore mesmo Jesus vem desfazer todo o mal que é feito Se contra a sua vida, o diabo se levanta Por sete caminhos, ele foge e volta Mas vigia, ore mesmo Jesus vem desfazer todo o mal que é feito Tu vigia agora porque o caminho pro céu é estreito Tá pensando que o mundo e os prazeres preenchem você Sabe que eu sou o caminho, a verdade e a vida só você não vê Não perca mais tempo, venha logo pra mim Eu amo você Vem meu filho amado, vem pra mim agora Corre pra mim ligeiro, eu estou bem às portas Eu sou seu pastor, sou seu companheiro Eu estou ao teu lado, pode contar comigo, amigo verdadeiro Tudo isso é passageiro, nem fama e dinheiro Vai completar sua alma e o coração por inteiro Meu plano é contigo, eu sou o caminho Filho, eu amo você Eu amo você, filho, eu amo você Tudo isso é passageiro, nem fama e dinheiro Vai completar sua alma e o coração por inteiro Meu plano é contigo, eu sou o caminho Filho, eu amo você Eu amo você, filho, eu amo você Tá pensando que o mundo e os prazeres preenchem você Saiba que eu sou o caminho, a verdade e a vida só você não vê Não perca mais tempo, venha logo pra mim Eu amo você Vem filho amado, vem pra mim agora Corre pra mim ligeiro, eu estou bem às portas Eu sou seu pastor, sou seu companheiro Estou ao teu lado, pode contar comigo, amigo verdadeiro Tudo isso é passageiro, nem fama e dinheiro Vai completar sua alma e o coração por inteiro Meu plano é contigo, eu sou o caminho Filho, eu amo você Eu amo você, filho, eu amo você Tudo isso é passageiro, nem fama e dinheiro Vai completar sua alma e o coração por inteiro Meu plano é contigo, eu sou o caminho Filho, eu amo você Eu amo você, filho, eu amo você Mãe É Márcio Torres Oliveira Você nem sabe como foi difícil voltar para o seu amigo Eu senti a vergonha, medo de ser julgado pelos meus amigos Mas eu não liguei para o que vão pensar Queria que Deus me tirasse dessa triste solidão, eu sei Passei por tanta luta, tava triste, mas hoje tô bem, eu sei Quero viver a vida perto de Jesus que me quer bem, eu sei Eu era um delinquente, Deus me fez um cidadão de bem Por graça eu vivi, hoje estou aqui Ele me deu a paz que excede o entendimento O caminho é Jesus, peguei a minha cruz Me deu jugo suave, um fardo leve Mas eu não liguei para o que vão pensar Queria que Deus me tirasse dessa triste solidão, eu sei Passei por tanta luta, tava triste, mas hoje tô bem, eu sei Quero viver a vida perto de Jesus que me quer bem, eu sei Eu era um delinquente, Deus me fez um cidadão de bem Quantas histórias de restituição de vida Só Jesus pode fazer isso, meu irmão Restituir o homem perdido, o pecador Pra retornar santo pra sociedade Só Jesus, meu irmão, pode mudar sua história, viu Não sei, não sei, não sei Que eu fui dizer a mãe que eu ia beber Que eu disse a mãe que é na balada pra beber Meu filho, o que vai fazer nessa balada Quer curtir, mas com Deus você não quer nada Sei que a vida é sua, mas na minha casa A ordem é minha, você se governa Quando for, mora na sua casa E tem a mãe que é crente Sobe da labuta que a gente passa Pode até fugir de mim, mas de Jesus não escapa Quem tem a mãe que é crente Sobe da labuta que a gente passa Pode até fugir de mim, mas de Jesus não escapa Não sei, não sei, não sei Que eu fui dizer a mãe que eu ia beber Que eu disse a mãe que é na balada pra beber Meu filho, o que vai fazer nessa balada Quer curtir, mas com Deus você não quer nada Sei que a vida é sua, mas na minha casa A ordem é minha, você se governa Quando for, mora na sua casa Quem tem a mãe que é crente Quem tem a mãe que é crente Sobe da labuta que a gente passa Pode até fugir de mim, mas de Jesus não escapa Quem tem a mãe que é crente Sobe da labuta que a gente passa Pode até fugir de mim, mas de Jesus não escapa É Márcio Torres Oliveira Acaso pode uma mãe, do filho se esquecer Filho, se isso acontecesse, eu não esqueço de você Na palma de minha mão, o teu nome eu gravei Levanto teu rosto agora, eu vim resgatar você Vim agora falar pra você Desde o ventre teu nome eu sei Nenhum mal te sucederá Filho, pode confiar Filho, te amo demais Eu me entreguei por você Estava lá na cruz sofrendo Só porque amo você Só se você não está Nunca te abandonei Filho, clama-me agora E eu te escuto Eu te amo Eu te amo Eu te amo Vim agora falar pra você Desde o ventre teu nome eu sei Nenhum mal te sucederá Filho, pode confiar Filho, te amo demais Eu me entreguei por você Estava lá na cruz sofrendo Só porque amo você Sozinho você não está Nunca te abandonei Filho, clama-me agora E eu te escuto Eu te amo, amor 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 Amor É Márcio Torres Oliveira Eu te amo, amor Eu te amo, amor Eu te amo, amor Morreu na cruz por amor, e mesmo falho do jeito que sou, investiu em mim. Jesus agora vem me confessar, e me quebrantar, acusações que vem me humilhar, vem me visitar. Vem meu Deus, vem que eu preciso de um abraço teu, e mesmo falho fraco esse sou eu. Por favor, por teu amor, tu és o alívio para minha dor, ouve minha oração ó meu Senhor. Eu sei, morreu na cruz por amor, e mesmo falho do jeito que sou, investiu em mim. Jesus agora vem me confessar, e me quebrantar, acusações que vem me humilhar, vem me visitar. Vem meu Deus, vem que eu preciso de um abraço teu, e mesmo falho fraco esse sou eu. Por favor, por teu amor, tu és o alívio para minha dor, ouve minha oração ó meu Deus. Vem meu Deus, vem que eu preciso de um abraço teu, e mesmo falho fraco esse sou eu. Por favor, por teu amor, tu és o alívio para minha dor, ouve minha oração ó meu Senhor. Por favor, por teu amor, tu és o alívio para minha dor, ouve minha oração ó meu Senhor. Por favor, por teu amor, tu és o alívio para minha dor. Por favor, por teu amor, tu és o alívio para minha dor. Vivia de zoeira e só queria farra, eu não tinha hora pra voltar pra casa. Vivia atrás de um paredão para beber e fazer parra, tomar cerveja até de madrugada. Vivia de zoeira e só queria farra, eu não tinha hora pra voltar pra casa. Vivia atrás de um paredão para beber e fazer farra, tomar cerveja até de madrugada. Quem antes me conhecia hoje nem sonha, eu deixei a farra pra uma nova história. Troquei a noite pelo dia, quem viver verá, que o sangue de Jesus tem poder pra purificar. Quem antes me viu não vai acreditar, hoje eu não vivo mais de bar em bar. Hoje o cachaceiro virou homem de família, vem ver a obra que Deus fez na minha vida. Quem antes me viu não vai acreditar, hoje eu não vivo mais de bar em bar. Hoje o cachaceiro virou homem de família, vem ver a obra que Deus fez na minha vida. Vivia de zoeira e só queria farra, eu não tinha hora pra voltar pra casa. Vivia atrás de um paredão para beber e fazer parra, tomar cerveja até de madrugada. Vivia de zoeira e só queria farra, eu não tinha hora pra voltar pra casa. Vivia atrás de um paredão para beber e fazer farra, tomar cerveja até de madrugada. Quem antes me conhecia hoje nem sonha, eu deixei a farra pra uma nova história. Troquei a noite pelo dia, quem viver verá, que o sangue de Jesus tem poder pra purificar. Quem antes me viu não vai acreditar, hoje eu não vivo mais de bar em bar. Hoje o cachaceiro virou homem de família, vem ver a obra que Deus fez na minha vida. Quem antes me viu não vai acreditar, hoje eu não vivo mais de bar em bar. Hoje o cachaceiro virou homem de família, vem ver a obra que Deus fez na minha vida. Tira da playboy, só anda nas becas. Paga pra todo mundo, vive vida de novela. Só luchando aqui, esbanjando pra lá. Se acha um influente no Instagram vai estourar. Quem conta a verdade pra esse menino? E acha que o mundo tá ao redor do seu umbigo? Tu pode esbanjar até carro importado. Viaja o mundo inteiro, mas ouviu esse recado. O mundo você ganhou. Palmas pra você. Não adianta ganhar o mundo e a alma você perder. O mundo você ganhou. Palmas pra você. Não adianta ganhar o mundo e a alma você perder. Vai! Tira da playboy, só anda nas becas. Paga pra todo mundo, vive vida de novela. Só luchando aqui, esbanjando pra lá. Se acha um influente no Instagram vai estourar. E conta a verdade pra esse menino que acha que o mundo tá ao redor do seu umbigo. Tu pode esbanjar até carro importado. Viaja o mundo inteiro, mas ouviu esse recado. O mundo você ganhou. Palmas pra você. Que adianta ganhar o mundo e a alma você perder. O mundo você ganhou. Palmas pra você. Que adianta ganhar o mundo e a alma você perder. O mundo você ganhou. Palmas pra você. Que adianta ganhar o mundo e a alma você perder. O mundo você ganhou. Palmas pra você. Que adianta ganhar o mundo e a alma você perder Que adianta, meu irmão, ganhar o mundo e perder a sua alma É Foi É Márcio Torres Oliveira, viu? Cantando muitas realidades E essa aqui pode ser o clamor do seu coração Eu me arrependo, meu Deus De tudo o que eu fiz Me estende a tua mão, meu Deus Eu sei, eu preciso de ti Como é difícil pra mim Eu nem sei se estás aqui Entrego a ti meu coração Cuida de mim Quero estar perto de ti Meu Deus Quero Você Vem e cessa o meu choro Ferido está meu coração Estou aqui pra te pedir Perder Deus 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 não se afaste de mim Eu peguei e reconheço Mas vim aqui pra me humilhar Para você Deus 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 eu vim me arrepender Deus eu vim me arrepender Deus eu vim me arrepender Meu Deus Quero Você Vem e cessa o meu choro Ferido Ferido está meu coração Estou aqui pra te pedir Perdão Oh glória É Márcio Torres Oliveira Viu? É Olha o tamanho do estragou Você que não vigiou E o diabo cirandou Hoje está desesperado Tapar a brecha que deixou Volta de onde tu errou Tá vendo o que fez o diabo Na vida desperta Levanta Ainda tem solução Deus não te abandonou Jesus que desfaz as obras do diabo Basta aclamar a ele, irmão Levanta agora Siga em frente Deus não te abandona Mas vigia Jesus te ama É o momento Recomeça Deus muda tua história Se arrependa Jesus te ama É agora Siga em frente Deus não te abandona Mas vigia Jesus te ama É o momento Recomeça Deus muda tua história Olha Se arrependa Jesus te ama É É É Marcho Torres da Oliveira, viu? E essa você não esperava Nem eu Olha o tamanho do estragou Você que não vigiou E o diabo cirandou Hoje está desesperado Tapa a brecha Tapa a brecha que deixou Volta de onde tu errou Tá vendo o que fez o diabo Na vida desperta Levanta Ainda tem solução Deus não te abandonou Jesus que desfaz as obras do diabo Basta aclamar a ele, irmão Levanta agora Siga em frente Deus não te abandona Mas vigia Jesus te ama É o momento Recomeça Deus muda tua história Se arrependa Jesus te ama É agora Siga em frente Deus não te abandona Mas vigia Jesus te ama É o momento Recomeça Deus muda tua história Se arrependa Jesus te ama É Sabe meu irmão Que Jesus morreu na cruz Para te dar liberdade Não para viver preso Na droga Na bebida Na prostituição As baladas Sinta humilhado por Satanás Jesus Cristo Ele quer te ver bem Ele te deu a vida eterna Então pega essa bênção Vem pra Jesus Cristo Ele está de braços abertos Para te receber Viu É 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 Sua vida agora é só de farra E eu não tô aqui pra te julgar Saiba que esse mundo aqui é mau E não vai completar seu coração Mas Jesus Cristo vem aí Não está vendo Sua vida é preciosa Vem correndo Você pode até ter Mulher, dinheiro e fama Mas Jesus quer te dar vida em abundância Só basta você aceitar Só basta você aceitar Que você vai ver tudo mudar Só basta você aceitar Que toda sua vida vai mudar Só basta você aceitar Que a sua história vai mudar Só basta você aceitar Que você vai ver tudo mudar Sua vida agora é só de farra E eu não tô aqui pra te julgar Saiba que esse mundo aqui é mau E não vai completar seu coração Mas Jesus Cristo vem aí Não está vendo Sua vida é preciosa Vem correndo Você pode até ter Mulher, dinheiro e fama Mas Jesus quer te dar vida em abundância Só basta você aceitar Que você vai ver tudo mudar Só basta você aceitar Que toda sua vida vai mudar Só basta você aceitar Que a sua história vai mudar Só basta você aceitar Que você vai ver tudo mudar É Tem que respeitar o mingo de taboquinhas Viu? É Faz Esse é bom demais Foi Você foi embora Mas Deus não te esqueceu Nem os teus pecados Podem te afastar de Deus Amigo Jesus Levo lá na cruz O teu pecado E dor Basta clamar Se humilhar E deixar os seus maus caminhos Volta pra casa Jesus Teu plano Para a sua vida Volta pra casa Do Senhor Agora sim Jesus Teu plano Para a sua vida Que volta Pra casa Do Senhor Agora sim Jesus Teu plano Para a sua vida Que volta Pra casa Do Senhor Agora sim Jesus Teu plano Para a sua vida Que volta Pra casa Do Senhor Agora sim Jesus Teu plano Para a sua vida Você foi embora Você foi embora Que volta os seus maus caminhos, volta pra casa, Jesus tem um plano para a sua vida, volta pra casa do Senhor, agora sim, Jesus tem um plano para a sua vida, volta pra casa do Senhor, agora sim, Jesus tem um plano para a sua vida, volta pra casa do Senhor, agora sim, Jesus tem um Jesus tem um plano para a sua vida que volta pra casa do Senhor Jesus tem um plano para a sua vida que volta pra casa do Senhor Jesus tem um plano para a sua vida que volta pra casa do Senhor Jesus tem um plano para a sua vida que volta pra casa do Senhor Jesus tem um plano para a sua vida que volta pra casa do Senhor Jesus tem um plano para a sua vida que volta pra casa do Senhor Jesus tem um plano para a sua vida que volta pra casa do Senhor Jesus tem um plano para a sua vida que volta pra casa do Senhor Jesus tem um plano para a sua vida que volta pra casa do Senhor É Márcio Torres da Oliveira, viu? E eu estou sozinho bem aqui Ando a cidade inteira Tudo aqui pra mim tá chato Lembro quem um dia eu fui Me olho no espelho e não sei Quem eu era, não sei, já se foi Eu lembro quem eu era em teu altar Do espírito era cheio A teu saudade da presença Quando o coração queimava por inteiro Não dá pra esquecer a tua voz Falando que não me esquece Muitos me dizem que pra mim É a tua glória Eu estou sozinho bem aqui Ando a cidade inteira Tudo aqui pra mim tá chato A cidade da presença Me sentiu de novo E a tua glória E a tua glória E a tua glória Eu sei que tudo mudou Vazio que não sai Vazio que não sai É a tua glória É a tua glória Não dá pra ficar Com o sangue Hoje Deus tá te dando Uma nova chance Uma nova chance O amor dele é gigante Tu tentando de tudo Tu tentando de tudo e não sabe Se prossegue ou se para aqui Lá no fundo da mente tu sabe O caminho para ser feliz O caminho para ser feliz Não dá pra ficar De Deus assim distante Ele tem vida abundante Não ache que pra Deus Você não é importante O amor dele é gigante E Deus pode mudar Só estou em um instante Vai te lavar com o sangue Hoje Deus tá te dando Uma nova chance O amor dele é gigante Desce pra tentativa, viu? Meu Jesus, estou aqui Eu nem sei o que dizer Sente, eu não sei o que fazer Os pecados que eu cometi Que me dói só de lembrar Me arrependo e pra te vou voltar Estime tão longe, meu Deus Mas te digo, Deus, que o meu coração ainda é teu Deus, eu vim me arrepender Deus, eu vim me arrepender E me entregar pra você E me entregar pra você Deus, eu vim me arrepender Deus, eu vim me arrepender Deus, eu vim me arrepender E me entregar pra você Deus, eu vim me arrepender E me entregar pra você Sente, eu não sei o que fazer Os pecados que eu cometi E me dói só de lembrar Me arrependo e pra te vou voltar Eu estive tão longe, meu Deus E mais te digo, Deus que o meu Coração ainda é teu Deus, eu vim me arrepender E me entregar pra você E me entregar pra você Deus, eu vim me arrepender Deus, eu vim me arrepender E me entregar pra você E me entregar pra você Deus, eu vim me arrepender Deus, eu vim me arrepender E me entregar pra você E me entregar pra você Deus, eu vim me arrepender É, Márcio Torres da Oliveira, viu? E eu preparei essa seleção com muito carinho pra você, tá? Então curte aí, comenta, compartilha E vamos pra cima com tudo! É, porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu filho no gênito Para que todo aquele que nele crê não pereça O mundo só piora a cada dia E não tem nada bom para te dar Estão falando de amor sem amar Ferimos nosso próximo sem pensar Estão tentando enganar Quem é fiel, distorcendo a palavra do Pai Um povo que se alegra com a maldade Precisam conhecer a Deus de verdade Mas se é pra falar de amor Eu vou falar de Deus Foi Deus quem me amou Se é pra falar de amor Eu vou falar de Jesus Jesus quem me amou Se é pra falar de amor Eu vou falar de Jesus Jesus quem me salvou O mundo só piora a cada dia E não tem nada bom para te dar Estão falando de amor sem amar Ferimos nosso próximo sem pensar Estão tentando enganar Quem é fiel, distorcendo a palavra do Pai O povo que se alegra com a maldade Precisam conhecer a Deus de verdade Mas se é pra falar de amor Eu vou falar de Deus Foi Deus quem me amou Se é pra falar de amor Eu vou falar de Jesus Jesus quem me salvou Mas se é pra falar de amor Eu vou falar de Deus Foi Deus quem me amou Se é pra falar de amor Eu vou falar de Jesus Jesus quem me salvou Mas se é pra falar de amor Eu vou falar de Deus Foi Deus quem me amou Só pra falar de amor, eu vou falar de Jesus Jesus quem me salvou Mas só pra falar de amor, eu vou falar de Deus Foi Deus quem me amou Só pra falar de amor, eu vou falar de Jesus Jesus quem me salvou Eu quero dar um abraço pra meu amigo Jornal Souza Essa é sua papai Fui!